Olá pessoal, meu nome é Luiz Antinho, esse é o meu amigo e estudante Duke. Hoje eu vou mostrar para vocês o LASSO Guard Sweep. Então, na minha opinião, LASSO é uma maneira muito boa para impedir alguém muito atletico, alguém que muda muito. Então, vamos começar, pessoal. Eu gostaria de começar com o LASSO Guard, ok? Eu tenho vídeos falando sobre isso, por que eu sempre comecei com o LASSO, ok? O LASSO foi o primeiro LASSO do Jiu Jitsu, ok? E a linha dos guardes comecei com o LASSO, ok? A linha dos guardes comecei com o LASSO, e depois temos o LASSO, e depois temos o LASSO, e depois temos o LASSO e o LASSO, ok? Então, aqui, pessoal, ele abriu meu guardo, ok? Então, para não deixar ele passar o meu guardo, eu preciso não permitir que ele abraçasse o meu knee. Ok? Eu falo sobre isso em outros vídeos. Então, vá, por favor, step. Heal no ground, move o LASSO. Inscreva-se. Boom! Ok? Então, aqui. Então, vamos lá. Então, daqui, pessoal, agora, quando eu me mover meu hip, ou eu tenho o LASSO, ok? O LASSO guardo, eu gosto primeiro de não deixar meu oponente's hand no meu hip, porque se eu LASSO aqui, ok? ele vai poder colocar as mãos fora. Se meu hip é forward, face é straight, e eu estou fazendo isso, ele pode ter o LASSO, e isso vai ser muito difícil para ele ter LASSO. Então, aqui, galera, eu tenho certeza que eu estou movendo ele de lado. O LASSO guardo é sempre a distância. Agora, eu preciso trazer o LASSO para o meu chão. Então, quando eu posso LASSO. Quando eu LASSO aqui, eu coloco o LASSO. A razão que eu coloco o LASSO aqui, ok? Ele deveria não lutar 100% com a minha grip. Se eu não me mover o meu chão, coloco o meu chão, isso é 100% com a minha grip. Mesmo se eu puder manter, ok? Isso vai ser tudo com a minha grip. Então, aqui, eu uso meu chão. Vou tentar voltar, por favor. Eu posso dividir a energia, ok? Então, agora, depois que eu quero ir para o LASSO SWEEP, eu vou cruzar meu chão aqui, e aí eu controlo o LASSO. Ok? Quando eu aproximo aqui, eu tento subir ele. Mas aqui, se você quiser um pouco para o LASSO, isso vai ser muito difícil para mim. Porque eu não tenho conexão com os meus chão. Então, pode vir para o lado, por favor. Então, aqui, olha. Ele pode ser muito forte, mas se eu criar uma conexão com os meus chão, eu vou criar uma conexão com os meus chão. Olha, galera. Se eu não tenho conexão, ele é muito forte. Então, para o lado, eu vou ter uma conexão com os meus perigos. Agora, eu vou ter uma conexão. Eu vou ter uma conexão com os meus chão. Eu vou ser capaz de subir ele muito mais fácil. Então, como mais conexão você tiver, menos força e mais eficaz você vai ser. Ok? Então, mais uma vez. Um momento. Um momento, pessoal. Um momento, eu vou ter uma conexão com os meus chão. classo, move the back, trust me on the mat, please, and also guys, I drop my elbow right here, okay, using this frame, cross, control the pants, create the body fly, approach, now just open, from here, let go of the sleeve, go to the head, switch the grip, switch the leg base, go full, and then have a side control. All right, guys, thank you very much, I hope you guys enjoyed the video, and don't forget, guys, subscribe, leave me a comment, okay, let me know what you think about the technique, all right, thank you, peace.